A gente entrega. Você precisa de botar a mão na acelerada. Vou ter a mão em você, por favor. Joana tá! Joana tá! Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma entrevistada maravilhosa. Cris Fuscaldo. Que é escritora, jornalista, a palavra que eu mais amei, que eu acabei de conhecer, canta-autora. Linda essa palavra. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Diz um pouquinho mais sobre você, que eu não dei conta de falar tanto sobre toda a sua… Muito prazer estar aqui. Adorei o convite. Pô, vocês estão fazendo um trabalho incrível, essencial, super importante. E é muito bom estar aqui pra poder falar um pouco da coisa da mulher na música, né? Eu acho que a canta-autora já é um pouquinho isso, assim, né? Uma palavra que é usada. em todos os países de língua latina, menos no Brasil, que é a cantora-compositora, né? E o cantor-compositor, canta-autor também. São os cantores que gravam suas próprias composições. E não necessariamente são cantores de vozeirão, né? A gente tem muitos exemplos aqui no Brasil de canta-autores. Temos canta-autoras com vozeirão também. Ana Carolina, Zélia Duncan, né? Mas temos, por exemplo, Nando Reis, né? Com uma voz muito particular. Não é um vozeirão, é um tipo de voz. O próprio Renato Russo foi canta-autor naquela fase trovador solitário dele. Então é uma palavra que eu adoro e que eu acho que as mulheres estão usando muito, porque as mulheres perdem muito compositora no caminho, né? Quando vão falar das mulheres compositoras, chamam de cantoras. Homem não. Homem é sempre o compositor, ou então o cantor e o compositor. E as mulheres sempre a cantora. Então acho que o canta-autora prende. Nossa, é muito linda essa palavra. Fiquei apaixonada. Eu adoro essa palavra. E é isso. O meu trabalho, ele é, na verdade, eu sou formada em jornalismo e letras. Eu sou uma psica psicótica com estudo, assim. Uma nerd assumida. Uma nerd. Quer dizer, na verdade, eu sempre quis ser nerd. Eu sempre estudei muito e não cheguei a ser... Não era aquela pessoa que tirava 10, né? Eu estudava muito pra tirar 9. Então, eu continuei querendo estudar, assim. E acabei virando nerd, assim, assumindo. Quero ser nerd. E aí fiz mestrado, fiz doutorado em letras, mas sempre trabalhando com música. Sempre pensando em pesquisa, né? Desde o começo da sua carreira você trabalha com música? Desde o começo da carreira. Eu fiz letras porque eu queria ser escritora. E eu achava que com jornalismo talvez eu não conseguisse. Acabou que, de fato, o mestrado em letras é que me ajudou a encaminhar para esse mundo da escrita. Mas eu não queria ser escritora de literatura clássica ou de poesia. Eu queria ser escritora de biografias musicais da história da música. Então, foi uma coisa um pouco meio planejada. É, meio planejada. Específica. Exatamente. Desde que eu comecei a ler os livros, né? Quando eu comecei, na verdade, só tinha... Eu só conhecia biografias assinadas por homens. Então, quando eu comecei a ler eu achava que não era pra mim. Mas eu também sou aquela pessoa que, tipo, pô, mas ninguém falou ainda que não é pra mim, né? Não, e quem falou que você vai aceitar? É, entendeu? Que alguém falha. Quando a gente é mais nova a gente ainda tá ali naquele, né? Como é que eu vou fazer isso, né? É a tal da representatividade. A gente se vê pra almejar alguma coisa. E toda a questão do incentivo. Se você tem ou não dentro da família, se você tem ou não também no teu trabalho, né? Nas redações por onde eu passei. Né? Tive muita resistência a essa coisa de querer escrever sobre música e ser mulher. É... Cara, isso aqui a gente pode abrir cada assunto desse. que nos interessa muito. É um leque. É tudo, Cris. A gente quer saber tudo de você. É... E teve isso muito, né? No jornal, é... E até pensando no hoje, não vou nem falar de quando eu comecei. É... Hoje, a gente tem pouquíssimas mulheres críticas de música, mulheres. E mulheres escrevendo sobre música. Tem bem menos do que homens. É... Eu tenho uma super parceira num projeto que a gente lançou chamado Pesquisadoras Musicais. É um projeto bem... É um nome bem simplão, Pesquisadoras Musicais, que a gente tá tentando mapear as pesquisadoras de música do Brasil inteiro. Porque a gente quer também saber fora do Rio... Do eixo Rio-São Paulo, que é onde tá... Estão a maioria dos veículos, né? Dos principais veículos. É... Quem são essas mulheres que escrevem sobre música? Porque a gente, olhando pra trás... Vou pegar o jornal O Globo, que é onde eu trabalhei, e... Né? Todo mundo conhece. Já leu em algum momento da vida. Se você procurar naquela ala de críticos de música, a última que ficou um tempo, foi na década de 70 Ana Maria Baiana. Primeira e última, na verdade. Então, Ana Maria Baiana é uma baita referência de mulher que escrevia sobre música. Ali nos anos 60, 70, 80, 80, ela vai pros Estados Unidos e começa a trabalhar com cinema. Então, ela é ídola de todas nós. É... E a gente que veio depois, a gente não conseguiu entrar nesse buraco aí, nesse espaço de crítico. Ela saiu e não teve mais ninguém? Nunca mais. Talvez tenha tido uma crítica ou outra, uma mulher que, de repente, alguém pediu ali, ah, faz esse disco que não sei quem não tá aí. Mas não teve uma crítica ali constante, né? Então, eu e Camille Viola, eu falei o nome da parceira, né? Eu falei da parceira. Gente, Camille Viola, eu gosto de Camille Viola. Camille, então, Camille é incrível, uma jornalista maravilhosa de música também. Somos contemporâneos, eu acho que eu devo ter entrado em redação um ano antes dela, bem pouca diferença, assim, se é que tem, porque acho também que ela começou nos sites alternativos, eu comecei no Jornal Extra, que era muito popular, quer dizer, eu comecei antes também em sites alternativos, mas eu acho que ela ficou mais tempo nesse universo e a gente se encontra depois, ela no Jornal Dia, eu já no Globo Online, e a gente vai, vai, né, se conhecendo cada vez mais e hoje em dia a gente fala muito sobre isso e a gente decidiu lançar essa pesquisa, né, pesquisadoras musicais, porque a gente se deu conta de que, cara, somos poucas, somos pouco requisitadas, na hora de falar... Normalmente, piores pagas. Sim, né, não temos ainda o salário de todos mapeado, mas certamente, o que a gente já sabe, tem isso, sim. Tem a coisa do... também de ser uma primeira opção ou não, eu acho que eu e ela agora estamos num outro lugar, sabe? E por isso que a gente lançou essa pesquisa, porque agora a gente é, sim, requisitada, agora a gente, sabe, eu tenho três livros escritos, ela já tem um que foi finalista no Jabuti, então a gente já tem um histórico, a gente tá ligada a Women in Music, a Women's Music Event, a gente tá ligada já a um monte de... A gente fala, né, a gente bota pra fora, então a gente já começa... Agora tem um monte de outras mulheres que tá comendo a grama aí que a gente comeu, né, que tá cortando essa lenha que a gente cortou. Vocês abriram, né, portais, mas aí agora tem que levar um monte de gente junto. Não só nós, né, a gente tá falando nós duas, assim, porque hoje a gente tá muito ligada, mas tem muita mulher da nossa geração e... Muita não, pouca, mas tem outras, né, e aí é isso, acho que o nosso papel agora é tentar abrir esse espaço, falar sobre isso, porque não dá, né, cara? Não dá pra gente chegar em 2022 e... Pô, tudo que eu faço, né, fiz um monte de faculdade, um monte de coisa, tô sempre trabalhando, trabalhando sem parar e nunca tô financeiramente... É, quase isso, né, uma mulher incrível é um homem medíocre. É, exatamente. Isso é chocante, assim. É muito chocante. É muito chocante. Porque a gente se propôs aqui, e isso até me deixa emocionada, a... Eu, óbvio, que a gente dá as nossas opiniões, a gente estuda, a gente se interessa pelos assuntos que a gente traz aqui, o canal é nosso, então a gente pode se orgulhar disso, em trazer mulheres fodas, incríveis, e que a gente... E que a sensação que a gente tem é que ninguém conhece. É muito louco isso. Que é exatamente isso. Porque a gente precisa de poder financeiro. É, claro. Porque se a gente ficar sem poder financeiro, a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer. Se a gente não se emancipar financeiramente, que é uma grande forma de controle, né, o que a gente faz? E a gente consegue realizar, né, gente, a questão financeira, ah, de entrar felicidade. Gente, claro que traz, porque traz trabalho, traz realização, entendeu? Traz realização, traz saúde. Mano, é muito diferente você estar triste, passando, né, tá com depressão, passando fome, depressão sem passar fome. Sim. É, exatamente. Você pode estar ali, pode estar ali, sofrendo ali, eu tô aqui, sofrendo, não sei o que lá, não, uma coisa é eu, tá sofrendo. Né, então assim... É. O digger, ele vai conectar muitas coisas, né? É. É, e pra mim, essa questão dos livros, por exemplo, é, pô, cara, foi uma ralação. Porque se era difícil entrar no hall dos críticos dentro de um jornal, imagina escrever a biografia quando você praticamente só lê nome de homens, né? Você vai numa livraria, a maioria, hoje em dia bem menos, mas na época que eu comecei a tentar, e eu comecei a tentar efetivamente, em 2008, 2008, eu comecei a tentar editoras, porque até ali eu tava, né, no jornal, também, quem que eu vou biografar, eu até tinha as minhas vontades e consegui me aproximar de um biografado, e aí, ó, vamos falar aqui, né, meu primeiro biografado que é o Zé Ramalho, eu nunca consegui terminar o livro, por causa dessas dificuldades todas que eu passei. Ah, mas você conseguiu fazer outros. Cara, eu nem vou contar a história do Zé Ramalho, que é a minha dissertação de mestrado inteira, eu escrevi, né, as dificuldades que eu passei pra não conseguir terminar até hoje por conta disso tudo. Fiz outros porque eu abri outras frentes, outros caminhos, porque aí é isso, a gente quando não consegue, e eu tenho isso também, eu podia desistir, né, ah, faz concurso público lá, já tá no mestrado, vai ser professora e fique satisfeita, sabe, até quero um dia, fiz doutorado pensando que um dia, de repente, uma estabilidade financeira, né, pode ser a possibilidade, e gosto da ideia também de dar aula, mas eu não queria aceitar isso, não, sabe, não rolou, tchau, não, eu vou abrir outras frentes. Então, ali em 2008, eu tive o Zé Ramalho a fim de fazer, me dando liberação, porque naquele momento eu precisava de liberação pra fazer biografia, autorização, né, e 2008, eu tava quase, eu tive uma sorte, assim, que o primeiro cara que eu conversei era um cara super aberto, e ele tava quase fechando a conversa comigo, mas aí Roberto Carlos conseguiu proibir a biografia dele, aí o mercado fechou pras biografias. Aí, cara, aí o cara falou pra mim, olha, infelizmente eu vou ter que dar, a gente vai ter que dar um tempo e tal, acabou que ele saiu da editora, mas ele falou, ó, mas vai tentando, porque como você tem autorização do Zé, de repente alguma, né, alguma coisa acontece. Cara, eu ouvi barbaridades, eu ouvi que eu não ia vender dois livros, eu ouvi que um cara, um editor falando, que não conhecia a mulher que fizesse biografia boa, eu ouvi muitas barbaridades, imagina o sofrimento, e ali eu tava com 27, uma jovem mulher começando uma carreira, e ao mesmo tempo, eu fui um pouco precoce na carreira, porque com 25 eu já tava no jornal extra, que tem essa coisa, ah, jornal popular, mas era o jornal mais vendido daquele momento, então eu já era como jornalista, uma referência no mercado da música, assim, pras assessoras, pros gravadores, eu sempre era convidada pra todos os lugares, eu escrevia pra revista Rolling Stone, eu fazia releases pra gravadora, então com 25, 26 eu já tava no mercado legal, entendeu? Ganhando bem menos que os caras, meu salário no jornal na época era super abaixo, você já era a Cris Fuscalda, eu já era a Cris Fuscalda, para fora e dentro, ali lutando pra... E ainda assim era difícil, e é, e vai seguir. É, melhorou muito, porque é claro, eu criei um caminho, uma estrada, né, mas aí eu ouvi esse monte de barbaridade, e aí acabou que, fazendo muito devagar o livro do Zé Ramalho, eu teve uma hora que, quando o Supremo Tribunal Federal liberou as biografias em 2015, depois de muita confusão nesse negócio do Roberto Carlos, eu falei, cara, tá muito difícil, porque biografia é um negócio caro também de fazer, você tem muita entrevista, no caso do Zé Ramalho, eu fui pra Paraíba, pra Sertão da Paraíba, várias vezes, é caro. Imagina, pesquisa... Né, é, viagem, pesquisa, transcrição de entrevista, é, conseguir marcar entrevista com pessoas grandes, né, que estão com a agenda sempre muito cheia, né, então, eu, ali, né, cortando dobrado pra fazer a pesquisa, eu fiz um trabalho pra gravadora, sobre legião urbana, e eu decidi transformar esse trabalho em livro, tinha feito em 2008, 2009, no meio dessa confusão, que eu tava ali sofrendo, tentando o editor ouvindo esse monte de barbaridade, eu tava fazendo esse baita trabalho pra gravadora, é, indicada por um cara, porque também não, eu não fui a primeira opção, a primeira opção foi o Jean-Marie França, que é um puta crítico de música, é um cara incrível, que era meu tutor, e aí ele me indicou, falou, não, não tô afim de fazer, não vai rolar e tal, mas a Cris é foda, e vocês têm que falar com ela, aí eles falaram comigo, aí eu fiz esse trabalho, é, e entreguei, e aí eu decidi transformar em livro, e aí meu primeiro livro foi o Descobriografia Legionária, em 2016, então pensa, desde 2000, é, desde 2008, tentando numa editora, eu só fui conseguir em 2016, quando eu cheguei com o livro pronto, eles não me deram adiantamento, eles não me deram nada, eles pegaram o livro pronto, e falaram, ah, legal, Legião Urbana vende, e aí vendeu assim, em dois meses, 10 mil cópias, o que é muito bom pra Brasil, né, e pra uma autora estreante, e essa editora não me pagou, ficou dois anos sem me pagar, que ótimo, então, eu cheguei, cheguei, porque a gente tava falando esse negócio de pagamento, né, eu, putz, cara, aí quando eu falei, caramba, agora que eu realizei meu sonho, que eu achei que eu tinha aberto o mercado, porque também eu joguei um pouco, tipo, cara, eu tenho esse material da Legião, e eu quero tentar fazer o Zé Ramalho, entendeu, eu tenho isso aqui pronto, e vocês me ajudam aqui, nem ninguém me ajudou com o Zé Ramalho, nem eu recebi meus royalties do meu livro, que absurdo, aí dois anos depois, três anos depois, na verdade, dois anos depois do lançamento, eu tava numa deprê danada, porque aí fiquei, tipo, caramba, cheguei até aqui, sabe, já tava no meio do doutorado nesse momento, pensando, e aí, né, pra onde eu vou, se quando eu consigo finalmente, eu não consigo pagar uma conta com isso, porque não me pagam, né, aí eu tive a ideia de fazer sozinha, eu falei, quer saber, eu vou parar de depender dos outros também, parar de ficar mendigando, pedindo patrocínio, pedindo ajuda, pedindo não sei o que, nananã, e aí fiz o Descobbiografia Mutante num crowdfunding, no meio do crowdfunding, eu percebi que eu ia ter que montar uma editora, porque, tipo, eu tinha um livro, eu resolvi fazer um livro, e tinha que fazer uma editora, né, pra ter o livro, e aí montei a Garota FM Books, que é a minha editora, e aí agora, cara, se quiserem fazer meu livro, ótimo, se não quiserem, foda-se. Você faz. Pode falar palavrão, né? Pode. Eu faço, só que aí, a coisa virou, porque o Descobbiografia Mutante, foi muito bem... Que foi já na sua editora. Foi na minha editora, eu fiz ele bilingue, porque eu tava pra ir passar uma temporada nos Estados Unidos, e aí eu resolvi levar pros Estados Unidos, eu fiz um lançamento em Nova York, e aí a mídia bombou. Muito foda, foi mal. Mas isso assim, isso assim, eu, sabe? Sim. Eu, chegando lá nos Estados Unidos, e falando assim, quais são as livrarias de Nova York? Aí pegando o metrô, indo de uma em uma. Pois é. Tem um livro aqui e tal, sou brasileira, mutante de bomba nos Estados Unidos, você não quer fazer o lançamento do meu livro e tal, não sei o que, ah, não sei se temos agenda, tá até a hora que, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí, pum, aquela mídia, né, porque aí você faz um negócio fora, todo mundo olha. E aí, quando eu voltei, esse livro ganhou prêmio, prêmio profissionais da música, um prêmio de Brasília, que nenhum prêmio de música tinha categoria pra livros, esse criou naquele ano que eu concorri. É, e aí virou, aí virou a chavinha. Aí já começaram a me olhar, pô, a crise é realizadora. Ou seja, você teve que ter uma editora, tá ligado? Você teve que virar a dona da editora pra quem falou assim, olha ali aquela mulher ali, vamos olhar ali pra ela, né? Tipo, olha isso. É, ao mesmo tempo, é claro que eu tive micro olhares, né? Eu não posso também ser tipo, ai, nossa, foi todo um horror até aqui. Por exemplo, Jamarique é esse cara, né? E eu tenho sempre uma lista, eu brinco que eu tenho alguns homens que são meio que queridos, cativos, assim. Estimação. É, porque são caras que não... Que não te afundaram, pelo contrário. Pelo contrário, deram a mão, e também não deram a mão com o olhar de aproveitar dor, sabe? Enfim, porque tem isso também, né? São muitos tipos de assédio que a gente vai passando no mercado jornalístico, na música pra caramba, porque é muito homem, né? E pouca mulher. Mas eu tive muita, muita gente e muitos micro-sucessos. Quando eu tava escrevendo pra Rolling Stone, era maravilhoso, era um micro-sucesso que eu tinha. Hoje eu olho pra trás, que na época eu não percebia, mas agora eu falo, caramba, eu dei... Eu nunca assinei uma capa, eu fiz várias matérias, eu trabalhei pra eles quase sete anos, todo mês, e nunca me deram uma capa pra assinar. Era só homem que assinava as matérias de capa. E as matérias de capa pagavam melhor, eram matérias... Eu até fazia matérias grandes, internas, mas nunca uma de capa. E várias capas eu sugeri. Várias eu sugeri, aí ficava dois, três meses, aí saía a capa com outro cara fazendo. Ah não, já tava no nosso radar. É ridículo. Entendeu? Então, também isso, que é uma coisa que acontece muito no mercado, que é roubo de projeto, né? Sim. A gente toda hora vê um negócio nosso. É, roubo de pauta e tal. Então, eu tive esses micro sucessos, mas eu acho que uma virada, assim... Eu acho que tem que dar... Eu preciso ainda dar a segunda virada, que é a virada de, cara, financeiramente, ficar relaxada, sabe? Eu acho que eu já cheguei num ponto que eu já devia estar se fosse... Sim, não tá preocupada em pagar a conta, né? Depois de tanta coisa realizada. É. E assim, eu acho legal não romantizar isso, né? Que aí você falou, eu fui de... de porta em porta da livraria pedir pra editar... Gente, isso não é maneiro, não. Isso que eu tô falando. Que aí fica... Ai, né? Ó, que linda. Não parece que a meritocracia existe, né? É, exato. É. Porque aí tem isso também, né? Tipo, se existisse mesmo... Ela só conseguiu porque ela bateu. Então, todo mundo vai bater para conseguir. Não, então eu vou ver ou não. Mas é a parada dessa, tipo... Se tivesse meritocracia, você já tava de boa. Financiamente. Né? Tipo, porque é isso. Porque ainda tem esse rolê. Tipo, ah, é uma mulher branca, olho claro, padrão, Não, não sei querer, né? Mas... Não adianta, né? É muito louco. Eu acho que até porque é um mercado que exigia que ela tinha que ter uma aprovação intelectual, né? Sim. É uma aprovação intelectual e que as mulheres são sempre olhadas... Você quer... Jura que você quer criticar música? Você quer falar... É. Oi? Não, e tem isso até... Você fica lá bonitinha cantando? Tá, deixo! É, isso que eu ia falar. Bonitinha cantando, eu deixo! Porque o bonitinho, né? A branquinha, Júlio, claro, também passa por isso, né? Você vê, assim, quando falam, ah, mas nos anos 80 tinha muita mulher na frente de banda. Claro, banda com homem cantando não fazia tanto sucesso quanto banda com mulher cantando com sainha, pernão de fora e tal, né? Então, essa questão também da beleza, ela também atrapalha, ajuda e atrapalha, né? É sempre... As mulheres são sempre atravessadas... É, que você tem que ser uma coisa só, né? É, ela também. E ser inteligente, né? Será que ela é inteligente? Será que ela vai saber escrever? Será que ela vai... A biógrafa mulher, será que ela vai conseguir? Que ela vai ter capacidade? Que ela vai ter tempo, né? Que ela tem tantos afazeres domésticos, né? Sim. Então, enfim, cara, é muita... São muitas questões quando a gente vê, na verdade, colegas nossos, caras chegando, vendendo um projeto e papo. Medíocres, medíocres. Eu não vou parar de dizer essa palavra. O homem medíocre e a mulher maravilhosa. Ele, de repente, fica assim. Gente, que loucura. Mas vamos continuar. E você veio, assim, o seu livro Mutantes premiado, a coisa aconteceu... Você teve essa sensação de virada de chave, de ser olhada de uma forma diferente. Tive. Não à toa, eu consegui até tirar os direitos do Descobrografia Legionária da outra editora, né? Porque aí, claro que me empoderou isso, né? Tipo, pô, peraí, né? Agora eu tô num outro lugar no mercado. E aí eu trouxe o Descobrografia Legionária pra Garota FM Books. Hoje ele é nosso, é da editora. E eu comecei a lançar livro dos outros, assim. Eu tenho muitos amigos e parceiros, como eu falei, né? Que estão sempre botando uma pilha, que acreditam em mim, assim como eu acredito neles e tal. Então, quando a Descobrografia Mutante bombou, um monte de gente veio com história parecida. E aí homens também, que aí eu também não vou falar que são só mulheres que passam por isso no mercado. Eu tenho alguns amigos homens, mas que de repente são da periferia, sabe? Ou que são menos exibidinhos, sabe? Que são caras mais tímidos, né? Que também tem umas camadas aí, né? E até pra mulher. Tem recorte de gênero, tem recorte social, tem recorte de raça, tudo. Exatamente. Assim como tem pra gente, também tem um pro homem. Menos, né? Menos. Mas aconteceu, né? De um monte de gente me procurar pra fazer livros. E aí eu, primeiro eu terminei doutorado, porque também foi no... Eu tava nos Estados Unidos, no meio do doutorado. Então eu voltei, terminei mutante, lancei mutante, fiz um monte de coisa com isso, terminei o doutorado e aí na pandemia eu botei pra frente a coisa da editora, né? Em 2020, é... 20... É, no segundo semestre de 2020, eu já não sei. Entramos uma fenda do tempo. É, exato. Eu já não sei mais quem está. Ai, que loucura. É muito louco. Aí eu comecei a fazer livros de outras pessoas. E aí o projeto... E aí é desse conforto que eu falo, assim, que eu faço um projeto de cada vez. Porque aí como é uma editora muito pequena, é uma relação muito minha e normalmente do autor, né? Que quando chega com uma ideia eu falo pra ele, beleza, mas a relação... O meu trabalho com a editora é assim, vamos ralar junto pra fazer um crowdfunding, conseguir essa grana, fazer esse livro, bombar, tá, tá, tá. Então, é... Acaba sendo um projeto por vez. E eu acho que eu já poderia estar com mais projetos por vez, porque mais projetos é mais dinheiro, claro, né? Quando você consegue distribuir um livro aqui, já entrar com outro ali, tá, tá, tá. Você vai fazendo o fluxo de caixa rodar mais. O meu fluxo ainda gira muito lentamente. Eu faço outros milhões de trabalhos enquanto tenho editora. Você acumula milhões de funções. Milhões de funções. A sua tese de doutorado, que muito nos interessa, vai virar um livro na sua editora? Vai, mas na verdade ainda está... Tem uma coisa com... Spoiler? Não poderia falar? Não, não. Super pode falar. Mas é porque ainda está um pouco confuso o que vai virar. Tem uma coisa curiosa. Apesar da minha editora eu ter feito para mim, né? Tipo, não quero mais depender de ninguém. Sim. É... Depois começaram a aparecer editoras, né? Depois que eu comecei que as coisas começaram a acontecer, começaram a aparecer editoras. Essa aqui, o livro Belchior, que é o terceiro livro que eu lancei, Viver Melhor Que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior. Melhor Que Sonhar? Ah, eu acho. Eu sou muito pé no chão para ficar sonhando demais. Eu sou totalmente... Vamos para a vida. Sou virgem com touro. Eu também. Sou touro com virgem. Mentira. Ai, gente, virou uma fofoca serológica. Sou touro com touro. Mentira, gente. Eu amo vocês duas. Eu sou um touro na casa de escorpião e tenho a ser de mim. Somos terrenas. Terrenas incorporadas e que amamos estar vivas. Amo muito vocês. Eu amo o segredo de terra. Na verdade, a gente só convida essas pessoas para cá, né? Eu não sei o que acontece. Por que será, né? E eu não sei. Não preencheu a magia. Não preencheu. A gente ama evidência científica, mas a gente ama magia. Eu fiquei até com calor agora. Tira a roupa, tira a roupa. Porque tem até escorpião e não veio. Tem, tem. Eu falei aí, esquisito. Esquisito não, né? Mas... Ai, gente. Então, aí o Belchior, que é esse terceiro livro, é uma ideia que surgiu ali quando eu estava no sofrimento lá da outra, daquela história. Mentira, surgiu até antes, na verdade. Antes de eu lançar o Descobriografia Legionária. É, o que acontece é que com tanto tempo sem ter oportunidade, eu acumulei um milhão de ideias e projetos, né? Aí tudo começou meio que a acontecer junto. Então, em 2016, eu lancei o Legião, mas em 2015, eu tive a ideia do Belchior e conheci o Marcelo Bortolotti no doutorado. E eles escreveram em parceria. É, e eu pilei ele da gente fazer um livro porque a minha ideia do livro era baseada numa matéria que ele tinha escrito sobre o Belchior. Então, quando eu conheci ele no doutorado, eu achei que era destino, assim. Falei, cara... Um sinal. Não, é à toa que estamos aqui nessa sala falando de Belchior e você é o cara da matéria, tá, tá, tá. Aí, a gente começou a correr atrás de editora ali em 2015. Em 2016, começamos a conversar com a Sonora e em 2017, fechamos com a Sonora, que é essa editora. Isso... E o Mutante aconteceu em 2018. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, tudo ao mesmo tempo. O livro do Belchior foi feito entre 2017 e 2018, que a gente foi pra campo, a gente viajou, foi pra Uruguai, Rio Grande do Sul, e cidades onde Belchior tinha passado. É um livro que precisava de editora porque precisava de dinheiro, precisava de financiamento pra pesquisa. Então, a Sonora conseguiu, né, veio, comprou a ideia junto, veio junto. É... E aí, a gente acabou lançando o ano passado, 2021, porque é uma editora pequena também, que faz coisas muito devagar, assim. Então, acabou que a coisa se cruzou, né? Comecei antes, mas aí o Mutante veio, aí... Aí o Belchior saiu ano passado e o Belchior também deu uma baita bombada, assim, porque Belchior tá super em alta, né? Então, muita mídia, o livro deu muita mídia, muita gente indo atrás, vai virar série de televisão. Maravilhoso. Então, um monte de coisa começou a acontecer. Eu tenho uma pergunta. Sobre Belchior. Ih, ela quer fofoca de Belchior. Não, eu não quero. Não é isso não, não é isso não. Mas fechando só a história das editoras, é... Aí, o que acontece é que tem pesquisas que a gente precisa de financiamento, precisa de grana pra pesquisa. e a minha editora ainda não tem esse giro. Esses livros que estão chegando, e eu sou muito honesta quando chegam pra mim, cara, eu não tenho giro, mas normalmente, assim, uma tese doutorada. Esse aqui é Renato... Renato Orrusso é uma tese doutorada que chegou pronta. Então, beleza, vamos editar. Esse aqui também, de Mipês no Brasil, que foi o primeiro da editora, depois do meu, do Leandro Souto Maior, um livro que também chegou pronto. Ele queria fazer, tava com ele pronto. Então, vamos fazer. O 79, que tá saindo agora, que eu não tenho o livro, mas já trouxe o brindezinho. Já tem brindezinho. E amamos brindes. É, esse aqui é teu. Ele também é um livro que chegou pronto. Então, assim, a editora consegue trabalhar com livros prontos. E a minha tese não tá pronta, porque, apesar de... É uma tese doutorada, eu preciso desenvolver mais ela pra ela virar, de fato, um livro. Então, eu tô ainda em conversas, né, com a editora e tal, não sei o quê. Porque aí eu não sei se vai sair pela minha ou não, mas vai sair, vai virar um livro sobre mulheres, que é uma coisa que eu preciso fazer depois de... Isso que eu ia perguntar. Eu ia falar assim, caralho, por que que tá escrevendo só de homem aqui nessa mesa? Há muito tempo. Está aqui há muito tempo. É, estamos todas engasgadas. A pergunta que não quer acabar, cadê as biografias sobre mulheres? Mutante tem Rita ali, né? Temos Rita... Isso que eu ia falar. Tipo, quando eu peguei e falei assim, ah, tem Mutante tem uma mulher ali. Mas não dá? Não dá? Você não pensava em escrever sobre mulheres a primeira que você fez? Tipo, por que que foi Zé Ramalho e não, sei lá, Rita ali? Cara, por uma coisa muito doida. Eu lia muito sobre... Biografia de música, né? Livro de música. Eu lia muito ali já na adolescência e tal. E... Eu senti falta... É um outro recorte que não é o feminino. Mas não tinha nordestinos. Não tinha livro sobre nordestinos. Só tinha livro sobre rock. Tem um monte de livro sobre legião urbana. Tanto que legião urbana não era um livro. Era um trabalho que eu fiz pra gravadora. Eu usei isso. Você foi contratada pra fazer um trabalho. Eu usei isso como moeda de troca no mercado pra tentar abrir pro normal, entendeu? Ou eu existo. Não era a minha opção fazer esse livro. Mutante, era por causa da Rita ali que é a minha loucura da vida. Só que eu nunca pensei em fazer uma biografia sobre Rita porque... É... Eu acho ela... Tem, né? A biografia sobre... É, tem a que ela escreveu. A autobiografia. Ah, tá. Mas ela nunca autorizou ninguém, né? É, a Rita sempre foi uma pessoa difícil para isso. Então eu não pensava nisso. Então eu tinha, na verdade, essa questão com o nordestino. Que não me pergunte como porque eu não tenho parente nordestino. Eu não tenho nada... Não tenho lugar de fala nenhum nesse sentido, assim, né? Sou essa pessoa que nem conhecia o Nordeste na adolescência. Mas quando eu comecei a ouvir Zé Ramalha, o Seu, Elba, essa galera, eu pirei nessa música e comecei a querer ler, que era o que acontecia. Ah, amei Caetano. Vou procurar. Tinha. Um monte de livro sobre Caetano. Ah, amei Rita Lee. Tinha... Se não tinha livro, tinha songbook. Tinha um monte de... Você achava coisas sobre ela. Ah, amei... Não sei quem, né? Rui Castro escreveu, né? Carme Miranda, que também é uma baita personagem, né? Rui Castro escreveu. Então, um monte de coisa que eu fui pirando ao longo da vida, já tinha. O dia que eu pirei nos nordestinos, não tinha nada. E não tinha Google na época, né? Então, eu não sabia nem se o cara era paraibano, pernambucano, porque você não achava muita coisa. E eu tinha essa coisa de pesquisar em revista antiga. Vai pra biblioteca. Meu pai tinha coleção de revista bis, que era revista de música dos anos 80, né? Então, eu pesquisava ali. E aí, eu não achava nada sobre esses caras. Eu ia achando sobre outros caras. Eu ia me munindo de muita informação sobre outros personagens. Caras e caras, né? Homens e mulheres, assim. Elis e muita coisa. Gal, Betânia. Eu sabia... Comecei a saber muito sobre tudo isso e nada sobre os nordestinos. Aí, começou a me dar um negocinho. Não se falava em feminismo, em mulher, se tem mulher, se não tem mulher. O mundo era machista, a minha casa era machista. Se eu falar isso, meus pais morrem, porque eles nunca... Assim, era uma coisa... Porque era muito natural, né? Estrutural. Estrutural, né? Não tinha nem ler Maria da Penha nessa época. Não tinha nada disso, né? Então, até no jornal, época de jornal, não tinha ler Maria da Penha. Então, a gente sofria assédio e a gente falava, caraca, tem que ficar quieto para não perder emprego. Que saco, mas é isso, né? Ou eu faço por isso ou não trabalho. Exatamente. Então, vamos botar as coisas no seu tempo e espaço, né? E aí, essa coisa do nordestino me tocou muito fortemente por isso. Porque eu queria conhecer e não conhecia. E pirei nessa música. E aí, eu falei essa coisa de não ter nada com o Nordeste e é muito louco, porque eu virei uma fanática pela cultura nordestina. Eu amo com a história de cangaço. Eu amo ir para o sertão da Paraíba, de Pernambuco. Se alguém me falar para onde você quer ir agora de novo. De novo, eu vou para algum desses lugares ou para algum outro que eu não tenha ido. Então, tem alguma coisa de outra vida aí que não se explica. É fascinante mesmo. E eu comecei a investir na história do Zé Ramalho porque foi meio que o primeiro. Mas aí, eu já comecei a pirar muito de tipo, caramba, se ninguém fizer a Elba, eu quero fazer. Não à toa, nesse livro aqui, em 1979, é um livro que tem 100 artigos sobre discos que saíram em 1979. E aí, todo mundo achou que eu ia escolher ou Belchior ou Zé Ramalho. Eram os óbvios, né, para mim. E eu escolhi escrever sobre o álbum de estreia da Elba Ramalho, que é de 79. Em 79, todo mundo lançou. Essa galera toda. E eu escolhi a Elba, que também é uma personagem... Album de livro específico? Que todo mundo tenha lançado? É. Não, cara, foi um ano muito bombado da música, que a indústria estava com muita grana, que a indústria investiu muito nas mulheres, porque a Clara Nunes tinha bombado a aralhaço, assim, tinha sido o disco mais vendido, assim, no ano anterior, ou dois anos antes, agora eu não lembro. E aí, começaram a investir muito em mulher. Então, o primeiro da Elba, o primeiro da Cátia de França, a Melinha lançou nesse ano, Fátima Guedes, compositora, Sueli Costa, que mais conhecida como compositora, Joyce Moreno, Elis Regina, Betânia, Clara, Gal, toda... Cara, fala uma mulher que eu vou te dizer, acho, né, provavelmente lançou. Esse livro são só mulheres? Não. Tá. E tem, são 100... Aí, isso que eu ia falar, o ano que botaram mais mulheres de 100 discos, elas devem ser, sei lá, umas 20, 15. É, e já é considerado um volume... Mas já é considerado muito expressivo. Pra história. Exato. A tese dela, que vai virar um livro que é sobre mulheres... É, aí minha... Explica um pouquinho. A minha tese, por isso que eu preciso aumentar e desenvolver mais ela, porque a minha tese, ela é especificamente sobre sete mulheres, porque como a gente precisa recortar... A casa das sete mulheres. É, mais ou menos isso. Na verdade, é porque são sete principais gêneros de música no Brasil, e aí eu escolhi uma de cada gênero pra tentar explicar um pouco o que que era começar no rock, começar no forró, começar no samba, né? As veteranas desses gêneros. É, a ideia inicial era fazer a história da mulher. Aí meu orientador, calma, né? Não vai caber uma tese. Tá bom, então vamos falar a história das compositoras. Das cantoras-compositoras. Cantautoras. É, das cantautoras, que era um troço que eu tava pirada. Que a gente ainda não falou que ela é cantautora. Calma, vamos ficar aqui. A gente falou, sim. Não, mas eu quero entender o que que ela já cantou, compôs, contar pra gente essa... Ah, entendi. Aí essa coisa das cantautoras fechamos ali. Aí eu comecei a querer falar de todas. Aí de novo, não, calma, é muita mulher, né? Não é muita, mas para uma tese é muita. Aí eu falei, tá bom, então vou mapear os gêneros. Aí depois, quando eu for transformar em livro, eu amplio. É, amplio. Que aí eu não preciso focar. Então eu escolhi sete mulheres que são tipo veteranas, né? Esse brandão no samba. As pessoas falam muito de Dona Ivone Lara, mas a Leci Brandão foi a primeira a gravar um disco de samba antes da Dona Ivone. É, Roberta Miranda no sertanejo, né? A primeira compositora, cantora, gravar, né? Se gravar. É, Anastácia no forró, Joyce Moreno na MPB, que é uma mulher também que ficou muito cult, alternativa durante muito tempo porque ela foi bloqueadíssima no mercado, mas é, em 67, ela super apareceu cantando no feminino, sabe? A primeira mulher a cantar na primeira pessoa do feminino. Então ela tem uns... Claro que foi bloqueada. Mas é óbvio. Não, ela sofreu muito o mercado. Margarete Menezes pra falar da música baiana, né? Porque todo mundo tem Daniela Mercury, né? Como a primeira, depois Ivete e tal. E Margarete é Hux, né? É antes, é negra, é afro-regg, né? São as... Maravilhosa. As bandas afro, né? Os batuques. Os afro-beats. Nossa, quem mais? Eu nem sei mais quem eu falei, então já me perdi. Você falou assim. A Martinha no rock, porque aí a rock... Pô, Rita Lee foi a primeira. Não, a Jovem Guarda teve a Martinha. A Martinha foi uma compositora da Jovem Guarda que Roberto Carlos gravou e tudo. E a Jovem Guarda é um movimento de rock, né? Então tem Martinha. Falta uma. Sandra de Sá na Black Music. Ah, que diva. Eu já não sei mais do que eu falei. que também é... Até antes dela tem a Lady Zoo. Mas que assim, Lady Zoo, ela não era exatamente uma compositora. Tinha uma parceria dela no primeiro disco dela com outro cara e tal. Não, a Sandra não. A Sandra chega compondo, né? Como compositora e que vai cantar as próprias composições. E eu conversei com essas mulheres e cara, cada história... Imagino. Bizarra. Cada história dá um livro. Bom, a Anastácia, que é pouquíssimo conhecida no mundo de hoje, simplesmente a autora de Eu Só Quero Um Xodó, Tenho Sede. Todas essas músicas que as pessoas atribuem a Dominguinhos. É dela e dele. Ela teve um relacionamento de 12 anos com ele. Ela botou ele pra frente, assim, porque ele era um puta acordeonista. Mas não era... Não era um cara que... Nem era um cara que cantava. E ela botou ele pra cantar. Ela botou ele pra se valorizar, sabe? Enfim. Aquela história do Por Trás do Grande Homem Tem Uma Grande Mulher é essa história da Anastácia. E aí, depois de 12 anos, com mais de 250 composições com ele, ele trocou ela por uma outra cantora e ela ficou meio apagada. Sim. Como foi muito difícil pra ela, só troca... Eu queria até fazer uma observação, Cris, não sei se você, como pesquisadora, que você falou, tem muita mulher. Aí depois você fala, não tanta. Eu acho... Tá, eu tô falando aqui da minha... Pelo que eu tenho visto na minha vida de feminista e ativista. Eu acho que deve ter muita mulher, mas eu acho que a gente não conhece. Então, aí... Essa que é a questão. Deixa eu falar. Eu acho que as mulheres assinam como homens pra poderem aparecer também. Isso aí é parte da história. Isso aí, essa invisibilidade, né? Esse se apropriar da arte, se apropriar... A própria dona Ivone Lara. Sim. Teve muita composição registrada por primo, não sei o quê. É. Pra falar de números, tá? Porque agora vamos, então, à realidade. Vamos à evidência. Os arrecadadores de direitos autorais no Brasil, que é, na verdade, quem vive de música, as mulheres são menos de 7%. Ou seja, de 100%, as mulheres são menos de 7%. Então, quando a gente fala o Brasil é o país das cantoras, aonde que o Brasil é o país das cantoras se elas não vivem? Menos de 7% que vivem de música. Então, quer ver? As mulheres... As idades são da onde? Do ECAD. Escritório de Arrecadação, né? O maior, o único, né? Do Brasil. Então, as mulheres são 285.665 inscritos. Isso é do ano passado, esses dados. Então, eles devem... Deve ter mais meia dúzia inscritos, ou mais 100, sei lá. Mas, mais ou menos isso. Então, 285 mil, mais ou menos, enquanto os homens inscritos são 2 milhões e 596. Então, os homens são mais de 80%, são 83%, mais ou menos. não fecha 100% porque tem a galera que não declara gênero. Mas é 83, mais 7, tem 10% que não declara gênero. O que mais? Ah, dos 100 arrecadadores, uma lista de 100 maiores arrecadadores, só 5 são mulheres. Vamos lá, que tem mais. Ó, é uma pesquisa da DataSim. 70%, estou arredondando, 70,26% das mulheres são brancas, 10,95% são pretas, 15% pardas, 2,78% amarelas e 0,98% indígenas. Por cento, né? entre quase 1.500 entrevistadas, cantoras, compositoras, instrumentistas, produtores, 62% são solteiras, 76% não têm filhos. Ah. E 91% se declaram cisgênero. A mulher, ou ela tem filho ou ela trabalha, né? É. Ou ela é... A gente falou disso, né? Que eu perguntei. Se ela é negra, ela se lasca mais. Se ela é indígena, então... É... A gente falou disso quando chegou babado, fofoca. Cris é minha amiga atriz. Fizemos escola de teatro juntas. Abafa o caso, né? Abafa o caso. Não era pra ter contado, mas eu já ouvi disso. Calma aí, qual é a palavra? É... Canta... Canta autora, Canta autora, atriz. Canta autora, Canta autora, Canta autora, não tem cantriz. Canta autora, atriz. A gente fez Jardim da Cerejeira juntas, inclusive. É... Fizemos uma peça juntas na Cal e nunca mais tínhamos nos visto na vida. Que maravilha se reencontrar. E é o que... Quando a gente se reencontrou, ai, que delícia, que maravilhoso se reencontrar, que máximo, você é foda e tal. E aí eu perguntei, você tem filhos? E Cris falou que não tem filhos. E foi muito louco, que, obviamente, a gente já... Ela... Ela muito naturalmente falou assim, era impossível ter filhos. Estando correndo atrás desse rolê. Impossível mesmo. E eu fiquei assim... É verdade. Mas é uma coisa sobre a qual eu penso hoje. E essa tese me levou a pensar em muitas coisas, inclusive isso. Porque, na verdade, assim, como... Eu tenho várias amigas que sempre sonhei em ser mãe. Eu nunca sonhei. Então, como eu nunca sonhei, pra mim, eu nunca pensei nisso. e o meu rolê me ocupou tanto tempo. Sim. Tanto tempo. Você foi vivendo, fazendo aquilo ali e se ocupando daquilo ali. Que eu não pensei mesmo sobre isso. É que bom que você não transou na época, amiga. E aí, sacanagem. Não, vai lá, transou. Transei pra caramba, mas... Não, tô falando transar no sentido de engravidar. Não, eu sempre fui meio casada, assim. Eu sempre tive relacionamentos pá, 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 sabe? Um colado no outro, assim. Então... Transei pra caramba, foi a melhor parte do programa. Não, eu... Mas é isso. É engraçado, porque era tanto pânico ter um filho no meio do rolê que eu estava fazendo. Sim. Que, na verdade, era uma coisa que eu não pensava muito na história, entendeu? E eu vou fazer 42 anos esse ano e, cara, foi, né? A vida passou. Não é nada também que... Não, eu não confia nisso. É, exatamente. Não dá pra confiar. Não, nunca se sabe do dia de amanhã. Não, intensamente sem... Não, e eu também... Eu também sempre tive, pra mim, que eu sempre adorei a ideia da adoção. Então, também, na verdade, essa questão da idade nunca mexeu comigo. Mexeu com os outros. Todo mundo bota pressão em mim, né? Ah, com certeza. A gente imagina. Ai, nossa, mas você já vai fazer parede. Escrever livro, você não serve, não. Mamãe, tu não vai ser, pô. É, entendeu? E eu sempre falei, cara... Eu não sei se... Quando você é mais nova, as pessoas te julgam. Agora, não deixa mais ninguém me julgar. Porque, cara, se eu tiver afim a hora que eu tiver afim... Não, elas continuam te julgando. Eu vou ser mãe. Eu vou falar pra você. Você só fala assim... É, exatamente. Saguei. Exatamente. Então, não foi uma coisa que me moveu, assim, né? Durante vários... Assim, moveu, claro. Teve, em algum momento, um relacionamento que... Ah, quer ser pai, quer ser mãe. Alguém falou no assunto. É, aí, então tá. Beijo, tchau. Vou pra outra, porque... Não era realmente... Porque tô criando... Usando meu potencial criativo aqui, né? Na arte, nos livros, nas músicas. E isso aconteceu eu com 20... 21 poucos anos. Não era 20 poucos. 20 médio anos, assim. Aí, tipo, cara, não era. Era mesmo, né? Pra mim. Então, não passou... Não passou muito por mim, realmente, isso. Isso não me abalou. Mas eu sei que tem muita mulher que se abalou com isso. Que ficou garrada aí com o mercado, precisando correr atrás, precisando fazer isso, sem conseguir esse espaço da maternidade. Ou abrindo mão do mercado e da carreira, porque chegou o filho. E aí, a pessoa fala, não, mas eu sou muito feliz. Eu amo o meu filho. Claro, óbvio. Tem menor... Ninguém tá falando disso, né? Mas ela tá um pouquinho frustrada. Mas você pode assistir de um outro lugar, mulheres, deixando de ascender na carreira, porque estavam maternando e não podiam... Ou, às vezes, até fazendo opções, nem deixando de ascender. Mas, por exemplo, eu sei que tem gente que acha, no máximo, o fato de eu ser solto. Eu sou bicho solto. Eu tenho um trampo aqui, outro ali. Se eu precisar ir pros Estados Unidos, eu vou. Se eu tiver que não sei o quê. Eu tô solta por aí, fazendo meus trabalhos. Quando você tem filho, você tem que pensar, talvez, num emprego fixo, né? Talvez, numa renda. Mas os homens, ninguém... Você tá preocupado com eles? Não. Então, né? Eles são sempre bichos soltos, ei? Exato. Na hora que você contrata um homem desse pra escrever um livro, ou pra assumir um projeto incrível, grandioso, você tá preocupada se ele tem filhos? Se ele vai poder mudar de país? Não, ele vai. Vai dar. Alguém vai cuidar pra ele. Mas eu sou mãe de cachorro, né? Falei pra Juca. Eu não sabia se era uma coisa que podia falar. Eu não sei se você pode falar isso. Fala mãe de livro pra mim. Fala, eu sou mãe de meu livro. O cachorro. A cara dela. O cachorro não atrapalha você escrever um livro. Cara, olha que atrapalha, hein? Ah, não. Olha que atrapalha. Eu tenho dois que, às vezes, eu fico louca lá, porque tem o horário do passeio, tem não sei o quê. Eu tô escrevendo, eles vêm pedir pra passear. Então, tem isso. Sem imaginação. Mas óbvio que é diferente. Óbvio que é diferente. Mas claro que você pode falar assim, moço, olha só, leva esse cachorro aqui pra mim. Dá pra pagar aquele passeador, né? Um hotel de cachorro. Um hotel de cachorrinho. E você não vai ser julgada. Não. Você nem vai pra fogueira. Você pode até deixar eles lá no dia do ano. Pelo contrário, vai ser moderno, né? Nossa, deixa um hotel de cachorro pra viajar. Que legal. Você pode deixar lá no ano novo, que tem fogo. Seu cachorro vai ficar um doido. Então, você deixa lá. Tem os abafadores de ouvido pros cachorros. Ah, coisa incrível, assim. Nos hotéis de cachorro. É, pô. Eu quero ver um programa de vocês, dia desse, sobre cachorro. Com alguém que, sei o que, de cachorro. Ô, Cris, continua. Agora conta. Ela tá tímida, eu acho, pra falar. Você sempre quis ser cantora? Eu sei que você é canta-autora. Mas você sempre quis cantar? Na verdade, eu nunca quis cantar. E... Eu nunca quis cantar. Quando eu fiz a Cal... E aí, vamos, né? Ó, ó, ó. Quando eu fiz a Cal, que era... Que era ali, mais ou menos, a terceira faculdade, junto com a de letras. Eu tava num momento, tipo, que eu tinha terminado o jornalismo e tava meio... É... Não tava no jornal, não tinha entrado ainda pro emprego fixo. Tava meio solta, querendo entender. Você não tava no jornal naquela época? Não. Eu tinha sido estagiária do Globo Online, mas aí... É... Faliu. Era outro site, era globonews.com. Aí faliu o site, logo que eu tava me formando. Aí eles mandaram uma galera embora, eu não fui contratada. Eu fiquei dois anos pra voltar, antes de voltar pro Jornal Extra. É... E aí, nesse período, eu reabri a matrícula de letras. E fui fazer Cal, porque eu achava que eu não tinha muito jogo de cintura. Né? Que eu fui super rejeitada pelos professores na Cal, porque eu não cheguei lá falando Ah, eu quero ser atriz. Eu cheguei lá falando Ah, eu quero ver se eu pego, sabe, um pouco da coisa do teatro pra me dar mais jogo de cintura, pra me dar mais... Mas na faculdade te falaram isso? Quem te falou que você não tinha jogo de cintura? Eu achava. Eu achava que eu era meio rígida, meio dura, meio... Sei lá, não aceitava muito bem as coisas assim, tipo, as críticas. Eu era muito, nesse início de carreira ali no jornalismo, muito insegura. É... Que eu acho que tem a ver com a coisa da mulher, né, também, né? Tipo... Você sai de casa e aí você não tem muito incentivo de lugar nenhum praquilo. E sei o quê. Então, eu não sei nem explicar direito. Tinha que ter dado uns depoimentos na época, né? A gente não acredita na gente, né? Pra hoje lembrar, porque hoje a gente fica tentando olhar pra trás e, às vezes, não recupera tão bem, assim. Não, eu super... Não acreditava mesmo. Eu tava com autoestima lá embaixo. E... E eu não sabia muito o que fazer. E tinha essa coisa. Eu não queria cantar, mas eu... Minha família é de músicos. Meu pai sempre teve banda. Meu irmão... Meu irmão vive de música. Meu pai não, mas sempre teve banda. Meu irmão sempre teve banda. E aí eu cantava, assim, com meu pai, num showzinho aqui, outro ali. Mas eu era muito tímida. Então, isso também. Eu achava que eu não tinha... Mas não tinha aí escondidinho uma vontade de ser cantora? Não. Tinha uma vontade de cantar melhor. Mas não para ser cantora. Era, na verdade, pra eu poder me sentir mais à vontade quando alguém me chamasse pra um palco. Porque, como eu tinha muitos amigos músicos, o tempo todo me chamavam para o palco. E aí eu ficava pra morrer na plateia quando, sei lá, banda de amigos. Mulheres cantam Beatles. Cris, vem cantar uma com a gente. Cara, eu subia assim, entendeu? Era meio pânico, ao mesmo tempo. Pô, por que isso, sabe? Minha família toda, eu tô sempre com isso, sabe? Mas é aquela... É isso, eu nunca fui incentivada a cantar. Fui depois, na adolescência, meu pai me incentivou mais. Mas na infância, meu irmão é que era o incentivado a tocar. Eu não. Eu é, tipo, vai brincar de boneca, vai estudar. Conheço as histórias. Sendo que eu nunca gostei de boneca. Eu sempre gostei das coisas de homem, assim. Você vê, né? Que eu faço coisas de homem, né? Coisa de homem é muito bom, maravilhoso, né? Mas era assim, né? Que nem a Joyce Moreno, quando ela toca violão, as pessoas falam, ah, você toca violão que nem homem. Tipo assim, pelo amor de Deus, né? É, eu toco o meu pinto, gente. Entendeu? Então, essa coisa da infância, muito, tem que ser a menininha, né? Tem que brincar de boneca. Não, meu irmão foi fazer violão, o Antônio Aldo foi fazer piano. É, isso aí, isso aí. Eu não posso socar violão. É isso. Porque o piano é um instrumento feminino. O piano é um instrumento da Chiquinha Gonzaga. Eu queria ir lá pra rodinhas, Gira. Nos tempos, Chiquinha Gonzaga, a gente vai tocar o piano. Eu queria ir lá pra rodinhas de rolê, azarar, ficar tocando violão, porra. Não, não dá pra levar um piano pro dente. Não dá pra levar o dente pro dente. Não dá pra escaletinha. Na adolescência, que eu comecei a pedir um pouco mais pra prender o violão, porque eu queria ir pras rodinhas, eu queria participar. Aí eu fiz umas aulinhas. Mas aí que tá, quando eu fui pra cá, eu achei que o teatro, que é fazer aula de teatro, ia me dar mais essa... Desenvoltura. Desenvoltura, pra tudo. Pra cantar, pra tocar o violão, pra fazer uma entrevista. Pra apresentar, é. Eu também ia entrevistar pessoas, eu tremia, porque eu também era fã das pessoas que eu entrevistava, então eu ficava nervosa, sabe? Eu fazia, fazia, mas fazia com muita tensão, assim. E aí, fui rejeitada pros professores da CAL, que lá era uma faculdade de teatro, como é que você está aqui? E não quer ser atriz, aí, enfim. Mas eu fiquei um ano e meio, acho que me ajudou pra caramba, ou seja... Isso que eu ia cantar, então valeu. Valeu, super valeu. E quando eu saí de lá, eu já fui pro jornal, já meio que engatei, né, pintou um... Por isso até que eu não voltei mais, né? Fiquei um ano e meio, e aí acabei engatando no mercado. Mas por que a gente falou disso? Porque eu te perguntei sobre a sua carreira de canta-autora. E aí, assim, aí continuei nessa brincadeira de cantar com os amigos quando me chamavam. Mas sempre fugindo. Mas melhorando, cantando. Mas levando na brincadeira. Levando mais na brincadeira, gostando mais da brincadeira. Mas uma brincadeira é meio mentira, porque na verdade você tava estudando, melhorando, se aprimorando. Brincadeira, nada. Não, não tava. Não, não tava, porque eu não tava fazendo... Eu fiz um pouquinho de aula de canto, mas eu não mergulhei nisso. Eu realmente mergulhei no jornalismo ali, depois da CAL. Que a CAL, eu acho que eu saí com 24... É, com 24 anos e já entrei no Jornal Extra. E aí, sabe, eu mergulhei no jornalismo. Nem pensava em cantar. Não teve espaço para... Não peguei mais violão, não peguei nunca mais... De vez em quando eu pego, eu toco bem mal, inclusive, porque larguei mesmo. Mas aí, eu tinha esses amigos. E aí, com 28, ou seja, 3 anos ou 4 depois que eu já tava no jornalismo, eles começaram... Ah, vamos fazer uma banda. Vamos fazer uma banda só de jornalistas. Eu comecei... Ah, é uma brincadeira legal. Sim. Uma banda só de jornalistas que você não precisa cantar bem, né? Tipo, você pode brincar e tal. Aí, uma outra amiga compositora... Não, eu não quero mais cantar. Eu quero que você cante minhas músicas. Vamos fazer uma banda. Aí, teve um momento que rolou essa mega coincidência de todo mundo querer fazer uma banda comigo. Sei lá por quê. Porque eu só trabalhava, assim, e eu nunca tinha esse histórico cantando. E, de novo, a mesma coisa do Belquio, assim, tem umas coisas de destino. Que, no mesmo dia, dois amigos me ligaram pra fazer banda. E eu fui, sei lá, tomar um chope com outro amigo. E ele falou assim, cara, você tem que cantar. Vou te dar o telefone de uma professora de canto minha. Que é uma mulher foda. Que ela vai te dar um desconto. Que a Cecília Speyer, que é uma puta professora de canto, assim. Eu falei, mas por que ela vai me dar um desconto, cara? Eu nem sou cantora. Isso tudo no mesmo dia. Aí, liguei pra mulher, ela me deu um desconto. Aí, eu falei, cara, não, peraí. Tem alguma coisa, eu vou abrir. Sabe, se o mundo tá chamando, eu vou abrir os caminhos. E aí, montei duas bandas ali em 2008. Uma só de jornalistas, chamada Press Play. Maravilhosa. Então, tá, vou fazer duas bandas. É, porque aí... Não, porque eram os dois que estavam me chamando, né? E eu, Cris e Thaís, que é na banda com a Thaís Sales. Que é essa amiga minha que eu amo as composições, assim. Enfim, é uma irmã. E aí, era uma banda mais de MPB, com as composições dela e outras músicas. E a Press Play era só jornalista que a gente fazia tributo. Então, a gente fez Press Play Dylan. Porque o Bob Dylan tava vindo ao Brasil, a gente dizia que... Ah, se você não tem dinheiro pra comprar o ingresso pro Bob Dylan, vem ver a Press Play Dylan. Depois, a gente fez Press Play Madonna. Quando Madonna veio. Aí, na verdade, foram três eventos só da Press Play, entre 2008 e 2010. E a Eu, Cris e Thaís, ela existe até hoje, indo e vindo, assim. De vez em quando a gente vai, grava um negócio. Porque a Thaís agora tá morando em Itaperuna. Então, é sempre quando ela pode vir, a gente faz um show. Agora, com pandemia, gravamos uma... Tinha uma música que a gente lançou que já tava gravada. E isso virou uma coisa, assim, que eu levei um pouco a sério no sentido de experimentar. Pra mim, mais uma vez, era um estudo, sabe? Porque eu sabia, eu não sou uma grande cantora. Eu não me sinto... Não me sentia plenamente à vontade no palco. No Press Play era mais farra, mas com a Thaís ali era muita responsabilidade cantar a música dela. Sendo eu uma cantora muito mediana. Mas pra mim era um estudo, porque na medida em que eu botava uma banda na rua, produzia, divulgava, subia num palco, participava de um festival, eu entrava nos bastidores, né? E o que eu faço numa discobiografia? Eu escrevo sobre bastidores. Então, na verdade, era bom por dois lados. Como pesquisa e como brincadeira também de estar ali cantando. Aí, as duas bandas deram uma... Assim, em 2010, por alguns... Trabalho, outras coisas que eu sempre priorizei. Aí, com o mestrado, quando eu parei tudo pra fazer o mestrado, que foi quando eu falei, ou eu viro escritora, ou acabou, sabe? Foi quando eu larguei emprego, trabalho, diminui a quantidade de frilas, sabe? E fiquei só ali, de não ter um dinheiro pra isso, pra ficar os dois anos do mestrado focada no mestrado e tal. Aí, eu não sei, eu fiquei super inspirada e comecei a compor. Teve a ver, muito a ver, com um programa de mulheres que eu fiz roteiro, entrevista e pesquisa pro canal BIS, chamado Mulheres do Brasil, mas que eu sugeri na época o nome de Cantautoras. E aí, o BIS não quis esse nome, ficou Mulheres do Brasil. E era só com cantoras e compositoras. Eu comecei a entrevistar essas mulheres. Em 2014, então, começa a minha pesquisa com os Cantautoras. É. E aí, Joyce, Zélia, Vanessa da Mata, Ana Carolina, Martinalha, Fernanda Caipit. Passaram várias. E elas falavam muito, assim, sobre o processo. Uma era, ah, a música vem do além. Eu achava que a música vinha do além. A Thaís, minha amiga, é assim. A Thaís tá aqui, de repente, na caneta. Aí, ela faz nem Chico Xavier, assim. Aí, eu achava aquilo, pô, nunca vou compor, né, cara? Do além não vem nada. Sou muito terra pra compor. É, entendeu? Não vem nada do além pra mim. E aí, algumas falam, ah, não, porque às vezes vem do além. Não, compor é um exercício de ficar o dia inteiro. Não, compor é uma coisa que não sei o quê. Aí, eram tantos processos. E aí, a Martinalha falou uma coisa que me tocou. Ela falou, cara, composição é um negócio que... Às vezes, você nem sabe o que você tá compondo. Você tá ali fazendo um lá, 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 lá. E aí, você deixa passar. Mas se você tá ligado e guarda e grava aquilo, aquilo é uma música que você acabou de compor. Aí, eu, caraca, isso acontece comigo direto. Ou é um lá, 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 ou é uma frase. Eu tenho maneira de ficar cantando paródia. Aliás, o negócio dos cachorros, eles me inspiram muito nisso. Eu faço paródia pra cachorro o dia inteiro. Eu fico cantando. Pra você ver, cara. Enfim. Mas eu tenho essa maluquice. Eu pego uma música que já existe, criando letra em cima da música e tal, nananã. Aí, eu falei, cara, então, acho que eu tenho umas coisas que eu já compus da vida, sabe? Acho que o Martinalha falou isso. E aí, eu, de fato, comecei a gravar, a anotar. E aí, começou a vir um monte de composição. 2014, 2015. E aí, de novo, porque eu não ia fazer nada com isso. Pô, então você vai agora gravar um disco. Não, cara, eu tava penando pra fazer um livro. Eu ia parar pra gravar um disco. Aí, me desce do além. Porque aí, isso acontece. Desce do além um produtor argentino, que se muda pro Rio, me procura. Eu tenho uma parte da família Fuscaldo, que quando veio da Itália, foi pra Argentina. Então, a gente se relaciona até hoje. Aí, esse primo meu, um dos primos, indicou esse cara me procurar, porque ele ia se mudar pro Rio, trabalhar com música no Rio. Então, procura minha prima que trabalha com música lá. Aí, o cara me procura. Eu falei, claro, te apresento. Um monte de gente. Conheço um monte de gente. Te apresento. Pode deixar. Aí, ele olhou pra mim. Pô, mas você não quer gravar um negócio, não? Pra gente ter o negócio. Eu falei, mas de onde você tirou que eu canto? Não, teu primo falou que você canta. Aí, eu falei, não, mas cantei. E aí, tive uma banda. Não, vamos gravar. Resumindo, ele me arrastou a gravar um disco, porque ele queria também fazer um portfólio, né? Começar a testar coisas aqui. Pô, eu penando pra fazer livro, e de repente, eu tava com a oportunidade de fazer um disco, que é uma coisa que todo mundo pena pra fazer, né? Aí, eu fiz. Muito arrastada por ele, porque eu tentava, cara, vamos fazer um single só. Tá bom, não é pezinho, não é pezinho. Não, vamos fazer um disco inteiro, de 12 músicas. Aí, ele me obrigou, inclusive, a compor mais. Fechar composições, estavam abertas. No final, nem tinha tanta composição, assim, fechada, e algumas não são composições minhas. E aí, fizemos esse disco, Mundo Ficção, que aí, eu me considerei canta-autora. Por quê? Eu não sou uma cantora de Vozeirão. Eu não sou... Eu não tenho voz de Elis Regina, Ivete Sangalo, Maria Bethânia. Eu sou uma cantora que tá cantando as próprias composições. Então... Que tá se apropriando daquilo que ela criou, né? É, então eu adotei que eu já tava estudando, falando muito disso. Mas é muito louco, né? Porque como você é uma crítica de música, é muito difícil. Não, imagina. Eu acho que eu não queria também por isso, né? Com certeza. Tá uma coisa... Eu nem ouvi você cantando, quero ouvir. Mas assim, provavelmente ela canta bem, mas é muito difícil, porque você... Muito difícil. Tá há anos criticando. Até porque vai ter isso, né? Tipo, ah, crítica de música, canta música, nem sabe cantar, olha só essa voz, sei lá, né? Porque ainda tem esse machismo aí que você vai levar nas costas também. Mas eu também, assim, tem uma coisa também... O canto, né? É treino também. Eu gravei esse disco inteiro, quando acabei de gravar eu falei, cacete. Pra mim, tem vários tons aí que estão errados. Que eu não fiz certo. Por quê? Porque eu nunca tinha gravado um disco. Porque eu nunca tinha feito. Depois desse disco eu gravei algumas coisas assim... Ah, um músico de Florianópolis, Maurício Peixoto, um cara super legal, me chamou pra fazer um dueto com ele pra uma live que ele ia fazer sobre Belchior. Pô, eu acho que eu tô cantando muito melhor como nossos pais ali naquele vídeo do que várias coisas no meu disco. Agora gravei uma música de Elba Ramalho, Ave de Prata, pra um programa sobre o 79 e tal. Também acho que eu tô cantando muito mais solta que imaginei eu imitando Elba Ramalho. Eu me soltei, voltei a cal, né? Porque é uma coisa que eu não me soltei tanto no disco, que ainda tava muito travada. Então também é um caminho que o cantar... Eu sei da responsabilidade, sabe? Por isso também que eu nunca quis muito assumir isso. Porque eu não tenho tempo pra assumir isso. Se eu tivesse, se a vida tivesse ganha, né? De eu ter fins de semana, por exemplo, para cantar... Mas eu não tenho. Mas então se a vida tivesse ganha mesmo, tu ia cantar? Ia, mas não com obrigação também de fazer show. Porque tá aí. Eu descobri também que eu gosto muito mais de estúdio do que de subir em palco. E aí teve cal, teve tudo isso. Subo, subo. Mas assim, gostar mesmo, eu gosto mais de estar com os amigos no estúdio, sabe? De estar fazendo uma coisa... Mas é porque o processo de criação é muito maravilhoso. O processo, eu acho, é fascinante. É, que eu acho que a minha parada é muito mais essa. De tudo, como atriz, assim, essa coisa do ensaio, né? E o estúdio tem muito isso. É. E também eu não tô... É engraçado isso. Eu nunca... Eu não fiz nada de nada do que eu tô fazendo. Eu fiz pra estar aqui na frente de uma câmera. Isso aconteceu naturalmente. Não foi também simples e fácil. Eu era aquela pessoa que não maquiava nada. Cabelo desgranhado. Eu fiz jornalismo de jornal porque não queria fazer televisão. Sabe? Eu não tinha essa vontade de aparecer, de botar a cara. É... Essa coisa de escrever livro, né? Quando eu tava pra lançar o Descobrografia Legionária, eu percebia que botar a cara ia me ajudar muito. Falar mais, sabe? Falar nas redes sociais. Que isso ia trazer... Ia envolver as pessoas mais. Ia aproximar o leitor mais de mim. Né? Então, também eu fui aprendendo. Então, palco, pra mim, é a mesma coisa que, sei lá, fazer telejornal. Ser âncora num telejornal. Nunca quis ser isso. Nunca pensei em ser apresentadora de televisão. Nada disso, entendeu? E isso acabou entrando um pouco nesse lugar da Cris botar a cara para ser entrevistada. Mais do que para entrevistar. Porque aí eu tô falando do livro, de um conteúdo, né? De uma criação minha. E não, sei lá, ficar ali... Pensando, sei lá, no caso do palco, né? Botando uma música, botando uma coisa minha. Que vai ter um retorno ali, que vai ter... Que é essa questão da crítica, né? Eu nunca tive vontade disso, de botar minha cara a tapa desse jeito, assim. Alguém fez a crítica, o seu... Crítica, resenha, assim, jornalística, não. Tive... Eu tive muitas matérias na época do disco. Mas o disco saiu, no fim das contas, quase que junto com discobiografia mutante. Então, tinha uma coisa muito da, tipo... Ah, ela é a multitarefas. Ah, ela é, faz tudo. Ela não sei o quê. Então, teve muito esse... Agora, teve um cara, quando eu lancei o primeiro clipe... Ah, isso é uma coisa também. Eu adoro fazer clipe. Porque aí, é criação. É pensar no filminho, na historinha do clipe. Sim, maravilhoso mesmo. Eu adoro cinema. Adoraria escrever roteiro. Até já fiz. Já tenho feito alguma coisa, mas... É... Queria fazer mais. E aí, os clipes eu adoro fazer. Porque aí, eu prefiro... Eu acho até que são mais válidos hoje do que o palco. Porque o palco é um show que eu vou ter que mobilizar uma galera. E ficar ali, exposta e tal. O clipe, não. Eu jogo pro mundo inteiro, né? E mobiliza mais gente ainda. E aí, no primeiro clipe, um cara comentou que, como cantora, eu era ótima jornalista. Que meu figurino tava péssimo. Mas eu ria. Eu ria. Porque, na verdade, eu acho que também eu me vacinei, sabe? Quando eu comecei a me preparar pra livro, pra disco, pra botar a cara em redes sociais... Pra se expor. E sabendo que ia ser a presa fácil, né? A mulher que tava fazendo tanta coisa é muito abusada, gente. Exatamente. Então, eu me preparei pra isso. Não vai fazer nada direito. Não deve nem cantar bem, nem escrever bem, nem fazer nada. Nem tem filho. Não é nada. Não é nada. Essa mulher, o que é que ela fala da vida dela? Mas é. Eu me preparei pra isso. Então, agora, quando vem crítica... Aliás, tem... Seres letras. É. Inclusive, eu dei entrevista pro programa do Clemente, né? E aí, tinha um cara fazendo umas críticas durante, enquanto passava, né? A live. E... E aí, eu... Foi ao vivo. Foi, ao vivo. Aí, eu tava ali nos comentários, o Cleia também nos comentários. Aí, eu botei assim... Fulano, você precisa me conhecer melhor. Pra quê? O cara tá até hoje no meu Instagram. Nossa, desculpa. Não, você tá falando do seu trabalho, mas a pessoa tá achando que você quer transar com ela. É, entendeu? Aí, ele... Nossa, desculpa. Eu só estava querendo aparecer. Você realmente é demais. Eu, tipo... Caraca, pra mim... É fã ou hater? É fã ou hater? Gente, esse é o melhor meme da parada. É. É fã ou hater, querida. Ai, ai. Cris, e o que mais? Você é muita coisa. Né? É, mas eu acho que, assim, cada vez mais eu quero ir pra esse lugar dos livros, sabe? E quero que essa história das mulheres... Mas, assim, se sinta à vontade pra dominar o mundo também. É, mas o quê, né? Porque daqui seria o quê? Concorrer o cargo político? Também pode, se você quiser. Mas eu acho que você pode escrever, dominar o mercado da biografia, ser chefe da gravadora e da editora. A gente pode fazer tudo. Não, a gente pode fazer tudo e a gente tem que correr atrás de fazer tudo, assim. Eu acho que eu tô correndo muito atrás de ser essa referência das biografias. Sim. Do mercado editorial de música, né? De livros musicais. Porque nem todos os livros musicais são biografias, né? Mas... Sim. Isso não tem a menor dúvida de que é a minha correria, assim. E quero muito que esse trabalho também das mulheres... Porque eu tô indo com muita calma, né? Eu normalmente sou mais furacão, né? O Mutante eu peguei e escrevi rapidão. Só que eu acho que ele tem que ser muito feito com muita... Sim. Muito esmero. Porque eu penso... Sei lá, se eu for fazer um livrão que englobe tudo, depois eu tenho que fazer também vários outros livrinhos. Porque eu acho que é uma coisa que tem que ter uma continuidade. Não é falar uma vez... Oi, galera. As mulheres são menos de 8%. E seria legal tornar acessível, né? De alguma forma. Exato. Então eu já penso em vários projetos pra criança, pra não sei o quê, pra acessibilidade. Acho que maravilhoso, revolucionário. Mas eu dependo de patrocínios, né? De grana, dessas coisas. Então assim... Também tô nessa, infelizmente. Mas, gente... Ideias eu tenho muitas. E eu tenho... Cara, várias amigas e pessoas que trabalham no grupo Women in Music. que isso foi muito legal ter entrado pra esse grupo. É... Que a gente troca... Dentro tem... Acaba criando subgrupos, né? Você começa a conhecer gente, falar mais com um, com outro e tal, não sei o quê. Então a gente teve uma troca muito boa com mulheres. Que é isso. No meu mercado tem poucas. Pois é. Eu troco com Camille e... Ah, sabe? Eu tenho um nome pra dedicar, pra você trocar. Que é a Nicole. Que ela é a... É a Nicole Balestro. Que ela é uma das referências, assim, da cena... Qual é o gênero do... Rap? Pode ser rap. Ah, legal. Porque essa é uma cena que eu circulo pouquíssimo. Ela tem uma empresa que cuida até da... É, da cadeira do... Da... Da... Carreira do Djonga. Também é uma mulher preta. Ela é muito maravilhosa. Então, é isso. A gente tem que começar... Aliás, a gente quer trazê-la aqui, né? Queríamos. Eu quero. Queremos. Queríamos. Eu quero essa ponte aí. Queremos. Porque isso é uma coisa também que eu passei a fazer mais... Essas trocas, né? Sim. Porque a gente vive num universo que é tão... É tanta porrada que a gente fica se fechando, né? Cada vez mais. Então, quando começou... Morrendo de medo de tirar o que é seu. Aquele pequenininho que você conseguiu. É, então... Morre de medo. Só que quando a gente vê, a gente se juntando... Não, se a gente se juntar, que a gente derruba tudo. Sim. A gente tem que se juntar. É estratégia. Eu sempre tive. Eu sempre tive essa cabeça de... Vamos... Mas muita mulher não tinha, assim. Eu percebia que tinha um fechamento. Eu acho que... Cara, com tanto que a gente começou a falar das coisas, né? Sim. Aí a coisa começou a mudar. E aí no... O Women Music começou... Você bota uma frasezinha ali. Ai, porra. O cara roubou meu projeto e tal. Não, não, não. Cara, aí vem no particular, né? Um monte de gente. Cara, porra. Eu também. Tá, 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 tá. Aí você... Pum. Já começa um papo paralelo. Já cria um negócio ali, né? E aí eu conheci muita gente bacana, assim. Advogadas. Tem uma mulher incrível também, que é a Anitta Carvalho. Que é empresária do Diogo Nogueira. E ela tem... Ela é diretora de um curso de... De vários cursos de... Voltados pro mercado da música. No Music Hill Academy. Enfim. Você dá aula lá também? Doa. Que aí eu comecei... Que aí é isso. Começou esse papo paralelo de tipo assim... Caraca, caraca, caraca. Eu acho que toda mulher que sentou aqui na nossa frente, mestrando a doutoranda, é professora. Eu não sou mais porque... Porque falta tempo porque eu tô nesse corre. Mas eu tenho vontade de fazer mais isso. E no Music Hill Academy eu faço assim... É tipo um curso... De história da música. É um curso de história da música brasileira. E eu dou ele, sabe, uma vez pro semestre. Então é... Ah, tá. É low profile. Claro, se tiver muita demanda, a gente aumenta. Mas é uma semana de curso, acabou. E aí é o mesmo curso. Então é... Vai dando pra administrar com as coisas que eu faço, né? E aí a Anitta, por exemplo, ela faz também uma coisa de estratégia de carreira, né? Aí um dia a gente sentou, fez umas trocas de trabalho, assim. Fiz release pra artista dela e tal. E aí ela fez a estratégia pra mim. E aí no final a gente falou, caraca, cara. São muitas frentes abertas. Muito... Eu acho que pela primeira vez eu olhei e falei, caramba, realmente eu sou criativa. Porque eu tenho um monte de ideia. Um monte. Só que elas vão ficando numa fila. Porque eu tenho que ter dinheiro pra executá-las. Eu tenho que ter financiamento, patrocínio, etc. E aí elas vão ficando ali naquela fila. Então é um pouco isso, né? Eu tenho muita ideia. Eu tenho uma mão de obra. A minha mão de obra é, sabe? Eu não sou uma pessoa lenta. Pelo contrário, eu sou tatatatatata. Então eu executo coisas rápidas. Rapidamente. Mas, às vezes falta dinheiro. Porque fazer livro no Brasil é caro. Muito caro. E a gente quando faz um crowdfunding, por exemplo. Cara, um livrinho por vez pra chegar, sei lá, 40 mil, 50 mil reais. Que é o que às vezes a gente precisa, né? Pra fazer o livro. Putz, bicho, é uma batalha. Porque aí também você tem que convencer quem tá te acompanhando ali. De que, cara, livro é importante, cara. Sim. Você tem que incentivar. Você tem que comprar o livro, sabe? Sim. Importante. Se você não quer ler, bota na estante de casa pra dizer que você é inteligente. Mas leia, né? Mas leia. Agora, a Garota FM Books, pra falar de mulheres. Agora a gente tá com a campanha de um livro chamado Cantadas. Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres na música brasileira. Escrito pelo crítico musical Mauro Ferreira. Mauro é um crítico que foi, enfim, é o maior crítico de música do Brasil hoje em atividade. Porque vários foram parando de fazer isso ou tendo que fazer outras coisas. O Mauro não. Ele só faz crítica desde sempre. E se mantém. Ele tá no G1 hoje. E ele começou em 87, 35 anos atrás. Então ele escolheu 35 mulheres que fizeram parte dessa história dele. Porque ele sempre foi muito apaixonado pelas cantoras, pelas mulheres. Dentro do mundo da crítica. E eu achei que tinha tudo... Ele já tinha feito um livro... Uma primeira edição desse livro. Ele mudou todo o livro. E eu que propus a ele. Mesmo pensando... Pô, mas é um homem escrevendo sobre mulheres, né? Será que eu vou por esse lado ou não vou? Eu pensei sobre isso. Mas eu também não quero excluir isso. Eu acho que é muito importante também que os homens escrevam e falem sobre mulheres. que eles ouçam as mulheres. Que eles ouçam. Assim, o nosso programa, a gente foi fazer um levantamento, né? Dos dados. 92% de mulheres ouvindo e vendo. Sim. Mas vou te falar. 8% de homens é bastante coisa. Amiga, mas caraca. Abre os ouvidos e vem ouvir mulheres inteligentes. Tem três mulheres fodas aqui sentadas. Eu não entendo isso. E aí, quando eles... Exatamente. Quando ouvem... Aí teve um advogado incrível. Veio uma advogada. A gente falou sobre violência de gênero. Na política. E aí, um puta advogado, que eu, inclusive, acompanho. Sou fã da carreira dele. Escreveu no... Eu, muito mal criada. Escreveu no... Ela divulgando que participou daqui do Centro de Direito Garota. Aí ele... Que máximo, Evelyn... Eu... Você foi lá ouvir? Porque nossa, o público é só de... E ele... Sim, Juliana. Maravilhoso. Eu amo o trabalho de vocês. Eu... Ah, tá. Tô dando bronca. Sou fã, tá? Não sou reita. Mas é isso, assim... Eu fico pensando, né? Os homens que estão à nossa volta e que gostam da gente, que estimulam a nossa carreira até... Gente, vamos todo mundo falar pros amiguinhos ouvirem. Em vez de ficar passando pornografia, passa a gente é direito, garota. É. É. A gente tem os vibradores aqui, gente. É. É tudo bem. Adoramos gozar, inclusive. A gente é foda intelectualmente. A gente goza, mas pô... Transa muito, né? É, transa muito. Transa muito. É corte de Cris Fuscaldo. É um monte de livro. Ela revolucionou o mundo da música, mas ela falou, transa muito, não é direito, garota. Tudo isso aqui, gente... Tá? É isso. É porque a pessoa transa muito. É. Tá? Realmente. Então ela transasse pouco. E não faz filho. Não, mas é isso. Se transasse pouco, não tinha escrito esse monte de livro, porque transar o quê? É criatividade, expansão da libido. Inspiração, gente. É isso. Tem que estar bem, feliz. Mas é isso. Tá bem. Não também, que também tem que parar com isso, que transar é felicidade também. Porque senão fica aquele negócio, ah, mal comida, né? É, não. Já chamou nenhuma mulher de mal comida. Na verdade, você precisa gozar. Não transar. Não transar não precisa. É. Mas gozar, não. Faz bem. Faz bem pra saúde. Dá até menos trabalho, né? Dá até menos trabalho. Vem uma doutora em física aqui, que ela fala sobre evidência científica. E realmente, gozar faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. E dá menos trabalho que transar. É muito menos trabalho, nossa. Porque muita mulher, a maioria que transa na relação heteronormativa não goza, né, gente? É. Mas aí a gente já tá de... É. Vamos falar de música. Vamos falar de música. A gente convidou a canta-autora, jornalista, escritora... Que transa muito. Sobre música pra falar sobre sexo. Mas foi ela que começou a falar que transa muito. Ah, é. Tá. É. Gente, mas eu sou casada há 12 anos. Mas casada. A pessoa tem que ir no Instagram dela. Tá, mas calma aí. A pessoa tem que ir a casa há 12 anos e transa muito? Claro. É muito acima da média também. Não, mas aí não pode estar casada. Você não jura transar não. Gente, virou uma grande putaria. Cris, aí... Mas não ter filho ajuda também, né? Caralho. Ajuda a transar, ajuda a querer ir no... É por isso que o cachorro não é filho. Porque se fosse, Cris, você não ia conseguir transar. E nem escrever esse monte de livro. E nem escrever esse monte de livro. Mas o Cris tem mais alguma coisa. É verdade. Agora você me convenceu. Agora tá convencido. Entendeu na prática? Né? Desenhamos. Cris, tem mais alguma coisa relevante? São dois, tá? Zeca e Lucy. Qual é o nome? Zeca e Lucy. Vai querer mandar beijo pro cachorro. Zeca e... Beijo, Zequinha. Lucy. Lucy do Scarlet Diamond. Chão. Cachorro vai ouvir o nosso podcast. Cachorro vai ver. Vai dar audiência pra gente. Manda ele botar pra ti no play. Quem tiver ouvindo esses 8% dos homens e todas as mulheres. É... Da gente fazer mais conexões. Da gente... Não vou nem falar, né? A palavra sororidade já tá quase até caindo de moda. Mas pelo amor de Deus, né? Ela existe. Vamos ter sempre, né? Continuar. Porque também não é sempre fácil entre as mulheres, né? A gente também precisa muitas vezes convencer também as parceiras. Muita... A gente às vezes encontra mulheres armadas, né? Já tão traumatizadas e tal. Então a gente tem um trabalho a fazer aí também pra amolecer mais aí, né? Os corações e parcerias e tal. Fazer essa coisa que eu falei, né? Homens escreverem sobre mulheres e permitirem que mulheres escrevam sobre homens. Mulheres poderem falar na televisão sobre artistas, sobre homens, né? Aliás, isso aconteceu. Eu e Camille fomos chamadas pra falar na TV Globo sobre Marília Mendonça, quando Marília morreu, né? E aí tinha tido uma polêmica. Porque um colunista da Folha de São Paulo falou uma bobagem. E aí, puta, que foi uma polêmica e tal. E aí na hora da Globo fazer a matéria, ela botou só mulher pra falar de Marília Mendonça. Mas logo depois fizeram uma baita matéria sobre legião urbana e por que que não me convidaram? Pra falar, entendeu? Não, porque no máximo você sabe falar sobre mulher. Exatamente, você barilha Mendonça. Não é representatividade, nunca é representatividade. Não é lugar de falar, não sabe nem ler o livro da Djamila. E eu nem lancei o livro das mulheres ainda, né? Pois é, mas vai lançar. E esse livro, eu quero que você voe pro mundo. É, eu acho que incentivar, e é isso que eu ia falar, eu acho que, por exemplo, esse meu livro, eu tenho um pouco de receio de, de repente, ele até vender menos pelo fato de ser sobre mulheres, entendeu? Agora, por exemplo, a gente tá passando um pouco por isso nessa campanha do Cantadas do Mauro. Pô, é um livro incrível, são mulheres incríveis, o Mauro é bombado, é incrível. E não é o livro que não foi a campanha mais fácil pra gente. Porque eu acho que, sabe, quando as pessoas olham, pô, mas é um livro só de mulheres? É isso. Sabe, então... Vamos botar dinheiro nisso? E vamos... Só sobre mulher, coisa chata. E vamos olhar pra esquecer também um pouco, sabe, se é mulher, se é homem. Vamos pensar em histórias, né, cara? As mulheres têm histórias muito interessantes e, às vezes, até mais... Às vezes, não. Muitas vezes, mais picantes do que a dos homens, né? Como eu contei da Anastácia, como eu falei da Joyce, que, sabe, as pessoas... Que foi execrada, que foi vaiada no palco do Maracanãzinho quando cantou no primeiro... Primeira pessoa do Feminino. Que falou de homem, né, na música. Aí foi vaiada no meio de um festival. Roberta Miranda, pra esse mundo sertanejo, que chegava com as composições... Que era absolutamente... É um mundo absolutamente... Machista pra caramba. Machista. Que ela fala que é o mundo do bota e chapéu. As editoras são os editores de bota e chapéu. Que ela chegava pra levar a música na editora e o editor falava... Ah, a gente bota a dupla tal pra gravar se botar o nome da dupla como compositor também. E aí ela brigava, quebrava um pau e, por isso, teve uma carreira muito solitária, né? Então, cara, são histórias tristes ao mesmo tempo de muita resistência, né? Insistência, que eu acho que é o que eu me sinto fazendo. Vocês também, né? Acho que todas as mulheres que estão vindo aqui, nós somos pura resistência e insistência pra caramba. E, cara, tem que ser menos um pouco, né? Porque cansa, né? Sim, estamos exaustas. Eu tô exausta. Eu tô indo, né? Tô na máquina ali, tá gerando e tal. Mas é cansativo, né? A gente quer descansar um pouco mais, né? Ter mais folgas, né? Pagar as contas com mais folga, né? Mais tranquilidade. Então, acho que é um pouco isso. E, ao mesmo tempo, continuar fazendo, né? Porque também não podemos parar. Com certeza. Parabéns, Cris. Amei muito, tá? Eu também. Com a sorte em tudo que você fizer. Nesse livro, incrível. Estou ansiosa. Tomara que os projetos multipliquem-se, né? Olha aí, os filhos. Cris, obrigada. Parabéns. Obrigada, Cris. Incrível. Parabéns vocês também, cara. Tem que louvar um projeto como esse. Que, putz, enfim, tá botando muita mulher pra abrir a boca aí, né? Ampliar, né? A gente senta aqui e eu falo, cara, mas tem muita mulher pra falar ainda. É, muita mulher incrível. E que precisa ser ouvida. Sim, muita. Precisa ser ouvida. Então, obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei a conversa. Também. Obrigada, gente. Beijo. 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 Oi, Jainha. Oi, Jainha. Oi, Jainha. O pecado não chegou. Joana tá. Joana tá. Joana tá. Tá, 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 tá. Senta direito, garota.